Agora nós vamos aprender com a florista Viviane Amarelo a fazer um lindíssimo porta-retrato jardim. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Um prazer ter você aqui e ainda mais pra fazer esse artesanato, essa obra de arte maravilhosa. Sim, fica lindo, né? Eu achei muito delicado, de uma delicadeza assim surreal. Surreal. Quer ver? E essa agora você vai gostar. Olha, quem é que tá aqui? O Rogerinho? Olha lá. Ai, gente, que fofo. Socorro. Olha lá, Rogerinho, é você aqui, ó. Rogerinho, uma homenagem pra você. Lindo demais. Aqui, enquanto você curte as suas férias, a gente faz homenagem. Olha lá, bom demais, muito fofo. Amei. Adorei também. Olha que ele falou, Rogerinho. Ele vai se divertir, ele vai amar quando ele ver. E aí, o que a gente vai precisar, então, pra poder fazer esse porta-retrato, me conta. Vamos lá. Primeiro, é um quadrinho com a moldura que nós chamamos de caixa alta. Tá. Tem que ser um pouquinho mais alto que os demais. Tá. Ou um quadrinho ou um porta-retratos, tá? O que eu fiz ali é porta-retratos. Perfeito. Vai precisar de florzinhas secas, vai precisar de um estilete, tesourinha, faquinha, espuma floral. Tá. Que é biodegradável. Você vai precisar de um musgo chamado barba de velho. Tá. Ele também é seco? Ele é seco, é. É um musgo seco que você vai pôr aqui junto com as plantinhas, né? Perfeito. E por quê? Porque ele dá uma liga. Tá. Ele preenche todos os espaços e faz com que a gente consiga unir bem as florzinhas. Arrasou. Bora começar então? Então tem que ser o barba de velho. Tá? Então vamos lá. Combinado. Então primeiro você vai precisar de um papel craft 240 gramas. Tá. Tem que ser grossinho. E tem que cortar pra que ele caiba nessa parte aqui de cima do quadro. Tá. Tá? Porque embaixo vão ficar as florzinhas, certo? Aham. Então agora a gente tira daqui. Você escolhe uma figurinha, uma fotinho. Escolhemos o Rogerinho. O Rogerinho. Junto com o cameraman. Quem é o cameraman homenageado? Será que vai ser o Francisco? Vai ser o Crec? Olha o Crec, quer ser homenageado hoje. É, né? Olha, aqui é o seguinte. Como é uma figurinha normal, enfim, eu não vou precisar cortar o papel craft, tá? Mas pra você fazer algo mais caprichadinho, mais demorado, você corta o papelão um pouco menor, aqui no caso, né? Aqui, ó. Tá. Pra dentro da foto, tá? Pra você poder colar depois a espuma floral. Por quê? Porque vai ficar um acabamento mais bonito. Perfeito. É que aqui vai demorar um pouquinho mais e eu não trouxe o papel cortado. Tá. Tá? Pra dar essas duas opções. Tá bom. Então aqui você precisa cortar a espuminha floral. Uhum. Faz um barulhinho. Mas ela... É bem que range, né? É. Olha lá. Faz um barulhinho. E aqui, ó, você precisa colar desde que você deixe um espaço. Qual é esse espaço? Esse aqui, ó. De meio centímetro. Tá. Tá bom? Aí. Você quer mostrar de novo só pra gente... Aqui, ó. Aí. Esse espaço aqui, ó. Então você vai pôr assim, ó. Perfeito. Certo? Aqui nesse papel. Então você vai colar aqui. Tanto aqui quanto em todas as linhas. As laterais, né? Tá bom. E você pode colar com cola quente. Ah, que legal. Que vai colar com mais facilidade. Perfeito. Olha lá. Aí. E é bem fininho mesmo, né? É. Porque é só pra... É só pra estruturar, né? Isso. Pra você encaixar direitinho as florzinhas. Ó. Então o trabalho é bem... Bem tranquilo. Tranquilo. E é tão legal, né? Só que assim, né? Eu tinha que ter posto a figurinha aqui, né? Foi na emoção. Foi na emoção. O Rogerinho me deixou emocionada. Do Rogerinho, é... Bom, vamos lá. E aí se fosse a foto, é a mesma coisa. Eu colocaria a foto. Porque naquele que você trouxe ali, são duas fotos, né? Daí você faz essa divisão com essa mesma espuminha aqui. Isso. Ah, legal. Tá? Tá. Mas ali eu cortei o espaço de cima e depois cortei o espaço de baixo. Então deu mais trabalho. Porque daí eu coloquei a espuminha no meio e em toda a volta. Perfeito. Tá? Tá. Então vamos lá. Aqui a gente se empolga e acaba colocando as coisas... Ah, é assim. De uma forma mais rápida, né? Mas não pode. Vamos lá. E até cobriu o câmera minha. Gente, enquanto a gente tava no camarim, a hora que a Rita... Ah, a Viviane chegou, eu falei pra ela, Viviane, que brinco lindo. E ela falou, eu que fiz. Ai, meu Deus. Esse é de margaridinha. Lindo demais. Olha isso. Mini margarida. E é uma flor de verdade, gente. Você já ensinou essa técnica aqui no Faça? Não. Não? Não. Então, deus revenha, hein? Tá. Já cobrimos aqui, então, com toda a espuma, certo? Isso. Fiz todo o contorno, toda a moldura. Agora eu vim com o musgo, barba de velho e comecei a colocar em cima das espuminhas, certo? Tá. Então agora eu vou com as plantinhas, com as florzinhas. E aí você colocou com cola quente também? Só as que não tem cabinho, porque senão eu não consigo encaixar. Tá. Essas que tem os cabinhos, olha, a gente vai colocando direto na espuminha e ela mesma já vai prendendo o musgo. Arrasou. Entendeu? Aí você vai com paciência e toda a criatividade. É legal que dá pra você brincar com as cores aqui também, né? Usar as cores com o brilhante para o brilhante. Vários tons da mesma cor. Isso. Aí o que não para, coloca... Põe cola quente. Coloca quente. Você vai preenchendo todos os espaços, né? Tá. Aqui, ó. Mesmo que sobre algum, como ele é verdinho e o musguinho também é... Some, né? Não tem problema, fica bonito. Tá vendo? Esses aqui são melhores, ó. Porque eles têm a haste mais durinha. Aí firma melhor, né? É. Olha lá. Já prende tudo. Já fixa. Isso. E aí é legal que dá pra brincar com várias flores secas. Vários, vários. É demais isso, gente. Então, gente, isso é assim. Você tem que ter paciência, criatividade. Rogerinho, que cor que você gosta mais? É a cor de rosa, azul, roxa, lilás. Vermelha, quem sabe? Ah, acho que sim. Eu acho que o Rogerinho é uma pessoa tão feliz, tão alegre, que ele deve ser colorido. Eclético, né? Vamos lá. Eu acho que ele gosta de todas as cores. Então, vamos lá. Vou colocar assim. Mais musgo. Gente, ele vai amar isso. Quando ele voltar. Saber que a gente fez uma menina. Ô, topete, ó. Tá certinho o topete dele aqui, ó. Não, e ele tá aqui, olha, todo chique de terno. Tá vendo? Olha isso. E daí vai complementando, completando assim. Vai pondo tudo assim, certinho, pra você poder fazer um acabamento. Que demais. E dá pra você colocar a flor também, igual a florzinha do meu brinco, aqui. E você trabalha com flores secas há muito tempo? Faz uns quatro anos já. O meu forte é fazer buquês, né? Eu eternizo buquês de noivas. Que demais. Eu coloco em quadros, em púpulas. Então, as noivas se casam e deixam o buquê delas comigo. E aí, você... E aí, eu coloco, eu faço a arte. Que demais. O buquê tradicional, o buquê criativo. Nossa, é super legal também, depois, quando você for entregar o buquê, a noiva também, né? Imagina fazer um quadro desse pra ficar do lado com a menina. É uma outra opção. Põe a foto dela aqui, né? E faz o arranjo com as flores dela. Que lindo. Eu não fiz nenhum, mas eu tinha pensado nisso também, viu? Nossa, eu amei. Eu achei algo bem diferente. É, fica muito lindo, fica delicado. Aquele que você trouxe é a foto da sua família? É. Meu marido, meu filhinho. São momentos especiais, que eu falo que... Quando a gente tem porta-retrato em casa, é tão gostoso quando você entra na casa com a pessoa que é seu pai, né? Vai ver. Conhecendo a família. Só que o meu filhinho já tá com 13 anos, né? Ah, então ele já é quase um moço. O meu Gustavo já tá um mocinho. Um adolescente já, né? Beijo, Gugu. Tá te assistindo? Acho que tá. Tá de férias, né? Tá. Agora as crianças de férias. E esse também é um trabalho que dá pra pedir ajuda pras crianças, né? Nesse momento que as crianças estão em casa. Une tudo isso. Você precisa trabalhar, precisa dar conta de tudo. Pede ajuda pra criança, né? E vira e mexe ele passa. Nesse momento divertido, leve. Vira e mexe ele passa, ó, onde eu trabalho, porque eu trabalho na minha varanda, né? Vendo a Serra do Japi. Olha, que demais! Então, de vez em quando ele vai lá, ainda mais agora nas férias. É. Mamãe, o que você tá fazendo? Mamãe, o que você tá fazendo? A curiosidade. A arte. Olha que lindo, você colocou aí também uma folhinha. É uma samambaia. Ah, é uma samambaia? É. Uma samambaia seca. Essa eu comprei pronta, né? Isso aqui vai demorar. E o Rogerinho, acho que vai ter que terminar. O que você acha? Eu acho uma boa ideia, hein, diretor? Eu acho que ele termina. Eu vou chegar ali pertinho. Vamos voltar das férias. Pra poder mostrar as outras coisas. Pode ir lá. Que você trouxe pra gente. Sim. Esse outro trabalho que eu fiz aí, que tem uma lua. Esse aqui. É com flores também. Com pétala também. É a pétala. Olha, a pétala da flor. Essa florzinha aqui, não é? A stromélia. É uma stromélia. Que ela completou e fez uma lua, gente. Essa é a rosa. A rosa e a stromélia que tá inteirinha. Essa aqui. É. E a outra que tá imitando um solzinho aí é a pétala da rosa também. Que lindo. Desidratada de modo 2D, né? Que a gente fala. Que é a fininha. E olha aqui, também tem um menorzinho. É. Esse é bem mais simples. Mas a técnica é a mesma, né? É a mesma. É. A gente cobre. E aqui o que ela trouxe. Olha que divertido que ela cortou no meio e colocou duas fotos. Gente, eu amei. Essa foto é da época que o Gugu era pequenininho mesmo. Já faz um bom tempo. Ai, eu amei. Olha isso. E aí é isso, gente. Você vai completando. Isso. Até ficar do jeitinho que você quer. Que você quer. Certo, Vivi? Certo. Seja muito bem-vinda aqui. Ia ficar bem lindo. Você quer ver? Deixa eu só virar aqui. Ah, e daí como é que faz depois pra gente colocar? Então, você vira aqui. Vão ficar uns raminhos pra fora. Você corta. Uhum. Né? Pode mostrar que a gente tem tempo. É? Se quiser mostrar. Aham. Como é que faz esse acabamento. É, tem que fazer assim, né? Tem que deixar bonitinho pra não ficar esses negocinhos pendurados aqui. E aí não dá pra ficar trocando muito de foto também, né? Se não vai... Então. Escolheu essa foto, você já vai fazer. Se você fizer daquela outra forma, que eu falei que você pode colocar a foto por trás, coladinha, você põe aquela fita que cola dos dois ladinhos. Ah, tá. Sabe? Dupla face. Dupla face. É, esqueci. Tudo certo. Aí você coloca e depois você tira e põe outra fotinha, porque ela vai ficar desse lado. Tá. Aí você descola, né? É mais fácil, né? Você vai ter que cortar o papel, aquilo que eu ensinei. Você corta o papel aqui e cola a foto. Então, sempre a base no papel, gente. Não nada... Sempre nesse papel mais grosso. O papel craft 240 pra mais até, se você conseguir. Tá? Tá. Quer ver? Olha lá. O Rogério já ficou enfeitadinho, olha lá. Olha que fofo, gente. Olha lá, aqui. Olha lá, Rogério, ó. Até assim já tá bonitinho, depois a gente completa, ó. Amei, Vivi. Olha lá, com decoração. Seja muito bem-vinda sempre aqui. Obrigada. Viu? Eu faço a você mesma. Foi um prazer te conhecer. Igualmente. Um beijo pra você. Outro. Um beijo pra você. Um beijo pra você. Um beijo pra você. Um beijo pra você. Obrigado.